A busca pela felicidade nos move a todo instante. A esperança nos permite vencer os obstáculos e acreditar no futuro. Vamos acreditar que independente da nossa luta, o amor sempre vence. Neste Natal, desejamos que a verdadeira mensagem do presépio esteja em todos os lares. Que a luz da estrela guia venha repleta de esperança e amor em todos os corações. Feliz Natal e um ano novo iluminado!